Nesse vídeo, eu vou te mostrar sete hábitos dos devs que chegaram no próximo nível, ou que chegam no próximo nível. Eu vou te mostrar os seis primeiros, depois a gente vai conversar algumas coisinhas, tá? E o último, é... talvez vai te incomodar um pouquinho, espero que não, mas vamos pro vídeo. Fala, dev, beleza? É o Mike Brito na área, trazendo pra você aqui um vídeo, uma separação de umas ideias que eu fui pegando aí, enquanto eu estava entrevistando alguns alumni. Você sabe que aqui no canal, a gente faz entrevista de ex-alunos da Rocketseat, ou aquelas pessoas que ainda estão na caminhada da Rocketseat, e a gente chama carinhosamente de alumni, tá? E ali é o seguinte, todo episódio, todo episódio que eu faço, eu sempre tô aprendendo sobre mentalidade, eu sempre tô aprendendo como é que essas pessoas pensam, e como que elas conseguiram chegar em cargos melhores, né? Como que elas conseguiram aprender, qual que é o processo de aprendizado delas, o que elas têm pra ensinar pra gente. E aí eu falei, eu vou separar aqui, quem sabe, sete hábitos desses que eu percebi ali, e são muitos, né? Muito mais, mas esses daqui são bem interessantes, tá? E olha só, primeiro, pra quem é esse vídeo, né? Se você não consegue ter um bom aproveitamento de conteúdo, com o tanto de conteúdo que existe aí na internet, né? A gente estuda o tempo inteiro, e a gente tem dificuldade de ter um bom aproveitamento desse conteúdo, então esse vídeo é pra você, tá? Se você não tá conseguindo identificar quais são os próximos passos, ou então por onde que é que você vai começar, esse vídeo é pra você. E se você tá precisando aí de auxílio para a organização dos seus estudos, eu também vou dar umas dicas aqui, tá? E se você tá querendo aprender a programar e não tem condições de investir um curso pago, também tenho dicas aqui. Lembrando que você tá assistindo o RUT, o RUT é essa série aqui onde a gente vai falar sobre raízes, RUT do inglês raiz, significa então que a gente vai conversar aqui coisas que são importantes pra programação, que eu identifico, a Jack também traz vídeos aqui no canal sobre o RUT, e gente, a gente sempre vai estar trazendo coisas que são básicas, assim, que não importa qual nível você esteja, a base sempre é importante pra te dar cada vez mais sustentação, né? Então uma casa construída com uma boa base, provavelmente uma casa que vai durar muito mais, e é isso que a gente quer mostrar pra vocês. Bom, vamos começar com o primeiro hábito que eu separei aqui. Organização. A gente às vezes vai querer estudar, né? A gente tá começando a estudar, ou já tá um tempo estudando, e a gente sai na loucura, consumindo tudo que a gente vê pela frente, né? Não se organiza, não cria um calendário mostrando os horarinhos que a gente vai estudar, né? Você não coloca ali numa planilha ou em algum lugar tudo que você já estudou, e aqui a gente tem um problema. Eu percebi esse hábito aqui, inclusive, eu lembro do nome do Rafael, eu não lembro o sobrenome dele, mas hoje ele é do Experts Club, onde ele falou um pouquinho sobre a organização que ele fazia, sabe? Dos projetos e como que ele dividia as tarefas dele e tal, e isso ficou bastante na minha cabeça. E outros alúmenes, claro, muitos amigos que falaram coisas ali que me deixaram entendendo que organização faz parte do processo. Veja bem, esses hábitos aqui não são assim, você precisa ter todos eles pra você ser uma pessoa desenvolvedora de sucesso. Não é isso não, tá? Aqui são sugestões e são coisas que as pessoas apresentam e que eu fui colhendo aqui. Então, por exemplo, pra mim, eu percebi que quando eu coloquei no calendário os horários que eu tenho disponíveis pra estudar, ou uma agenda fechada pra estudo, quando eu coloquei numa planilha, ou mesmo no Notion, né? Eu gosto de usar muito o Notion. Tudo que eu estava estudando, né? O que é que eu já tinha visto, como que eu estava organizando isso, é muito melhor para o próximo passo, que é o passo 4 que eu vou falar ali, eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas ter uma organização consegue, com certeza, assim, deixa você um pouco mais seguro, um pouco mais segura sobre o que você vai fazer amanhã, né? Então, olha só, eu falei que se você não sabe nem como dar os seus próximos passos, talvez esse é o ponto que você precisa dar uma olhada, tá bom? Foco. Foco a gente precisa ter. É óbvio que se você pega e começa a estudar alguma coisa e você não consegue definir bem o foco do estudo, né? E se você não consegue ter um ambiente isolado de barulho, de interrupções, pessoas, né? Ou então até o seu celular ou a internet, é óbvio que a qualidade do seu estudo não vai ser boa e a qualidade do seu aprendizado, obviamente, não vai ser boa. Então, se você é influenciado, como eu sou pelo menos muito influenciado pelo barulho externo do seu ambiente, é bom que você trabalhe um jeito de, ainda que você tenha que colocar um fone, ficar ouvindo uma musiquinha de fundo, alguma coisa que te ajude a isolar isso daí e te, né? As distrações, tire as distrações e te faça focar. E aí você consegue, é, conversando com as pessoas, né? Avisando que você tá em processo de estudo ali, ó, nesse horário aqui, olha a organização. Se você tem um horário bem certinho, você pode até falar pras pessoas, tá aqui a minha agenda, ó. Nesse horário eu preciso estudar mesmo, é o horário onde eu vou colocar foco. E aí você vai desligar seus dispositivos, Wi-Fi e tudo mais, pra que, Wi-Fi é que às vezes você precisa, mas desliga os alertas, no celular pelo menos tem como você desligar alertas, né? Desliga os alertas, os alertas do computador, pra que você possa então conseguir focar, e esse foco, esse estudo com foco é muito mais, assim, a mil vezes mais qualidade do que você ficar o dia inteiro pegando por pedaços, sabe? Então às vezes você consegue uma hora de estudo focado, mas olha, sem interrupções, não tem como, se você for aplicando algumas coisas que eu tô falando aqui, não tem como você desenvolver. Você vai desenvolver e vai desenvolver muito. Talvez a pessoa, ela fica assim, poxa, mas eu não tenho seis horas por dia pra estudar, o fulano consegue... Não é isso, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade quando se trata de estudos, tá? Porque o cérebro, ele vai dar importância praquilo que a gente mostra que é importante pra ele. Percebe que, apesar do cérebro, se você ver um meme uma única vez, o cérebro acaba tendo essas coisas bizarras e guarda ali, né? Você fala, meu, não é possível, eu tô vendo essa matéria mil vezes e não tô conseguindo. Porque, de certa forma, se torna um pouco cansativo pro cérebro, e por isso você precisa colocar foco, precisa colocar atenção, precisa mostrar pra ele que aquele assunto é, determinado assunto é importante pra tua vida, pra tua carreira. Bom, vamos falar de descanso. Ou saúde no geral, né? Eu coloquei aqui saúde no geral. Gente, o descanso não tem nem o que dizer. Se você tem dúvidas sobre qualidade de sono, que horário que você deve dormir, quantas horas você deve dormir, o que você precisa ver é assuntos sobre neurologia, sobre como o cérebro funciona e sobre como o aprendizado está atrelado, e aí a gente pode falar de neurociência e tudo mais, mas não tem jeito, aqui não tem muito o que dizer. Afinal, nossos pais e nossos avós estavam certos quando eles falavam que a gente tinha que dormir certo tempo, que a gente precisa, tem horários específicos pra se dormir, e assim, pode ser um ponto de vista, pode ter outros estudos que falem diferente, mas quanto mais você for se aprofundando nesse assunto, e aí eu vou deixar totalmente pra vocês, daqui não é uma coisa que compete a mim, eu só tô te dando uma dica. Se você conseguir ter descanso no seu processo de aprendizado, com certeza você vai crescer mais. Você pode falar com qualquer fisiculturista que constrói músculo, você vai ver que ele vai falar que o sono é base, se você não tem um sono bom, seu músculo não tá crescendo, e cérebro é músculo também, e então descanso é importante. Aí eu vou falar de outro momento de descanso, o momento onde você precisa descansar depois de estar estudando alguma atividade muito, muito puxada. Então, às vezes, no começo, 25 minutinhos, 30 minutinhos, já é muito puxado pra um cérebro que ainda não tá acostumado a estudar muito aquele assunto, e aí você precisa fazer pequenas pausas, pequenos descansos, e esses descansos, coisa de 5 minutos, tá? Fazendo qualquer outra coisa pra dar uma descansada naquele conteúdo que tá muito forte no seu cérebro ali. Aqui, ó, eu tenho muitos alunos, muitas alunas que às vezes se perdem, porque ficam 3, 4 horas, quando alguém chega pra mim e fala, meu, eu tô há 2 dias num problema, eu já sei que essa pessoa não está descansando. E não é só dormir, tá? Ela não está descansando a respeito do assunto, ela não tá conseguindo fazer um tipo de descanso importante para o assunto, onde você vai estudar, estudar, estudar focado, né? Com foco, qualidade, tudo mais, organização, mas você precisa ter algumas pausas pra que você consiga, então, melhorar essa qualidade do seu estudo, tá bom? Beleza, sono aí é uma coisa, como eu falei, pesquisa, dá uma aprofundada sobre isso que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Alimentação, gente, se você não se alimenta bem, não tem como, é outro tipo de estudo também que você vai começar a ver que uma boa alimentação, né? Não é você se alimentar de qualquer coisa, mas uma boa alimentação também faz parte do processo cognitivo, processo de aprendizado e vai te colocar num outro nível, te dá energia, né? Te deixa uma pessoa mais motivada até pra continuar as coisas. Exercício físico, obviamente, o seu corpo e a sua mente tá tudo num lugar só, tá tudo linkado, né? Então, é óbvio que se você tá com o corpo debilitado, pode ver, né? Se você tá com um dia que você tá doente, você tá meio ruimzinho, é difícil você conseguir evoluir, é difícil você conseguir sair do lugar. Então, se você faz exercício físico, mantém o seu corpo sempre ali na saúde, com alimentação, com sono, são dicas de saúde no geral que eu tô colocando aqui, mas eu poderia colocar ar, né? Um ar puro, água, com certeza, gente, água. Eu devia ter colocado aqui, ó, vou até colocar aqui, tá? A água, isso aqui é importantíssimo, né? O seu corpo, 80% mais é água, então você precisa beber bastante água pra que, então, haja melhor ali a passagem, as sinapses no seu cérebro e tudo mais. Fora também luz solar, enfim, outras coisas que são importantes de saúde no geral, tá bom? Mas eu comecei aqui falando direto pelo descanso, porque eu vejo que esse ponto aqui, descanso, sono, é algo que, é... Eu vou até achar que a água, algumas vezes também, é algo que a gente, às vezes, deixa passar batido, eu vejo meio que no geral. Não se dá muita importância pra isso, mas isso aqui é basal. Sem isso daqui também, eu já sei que a pessoa, ela não vai conseguir evoluir com muito sucesso, tá bom? Vamos lá, os próximos que eu vou falar aqui. Revisão, por que revisar, né? O que que é revisão? Revisão é você revisitar, olhar novamente. Você acabou de assistir uma aula, né? Você assistiu todo o vídeo, né? Primeiro você assistiu, entendeu ali, aí depois você vai revisar isso. A repetição é a mãe do aprendizado, você já deve ter ouvido isso. E revisar faz parte do processo onde o seu cérebro vai começar a entender que aquilo é importante. Então, você assistir uma coisa uma única vez, ou você ler um artigo uma única vez, vai te dar um certo nível de conhecimento, mas você começar a revisitar isso periodicamente, um dia, né? Uma semana, você vai revisitando isso, tenho certeza que isso vai te ajudar a te colocar no próximo nível. E como que você faz isso? Através de anotações, tá bom? Algumas pequenas palavras-chave, ó, como eu coloquei, ó, palavras-chave, tá? Anotações que você for fazendo enquanto você tá assistindo um vídeo, aí você vai codar, provavelmente, que a gente vai falar sobre isso aqui no 6, né? Então, você vai fazer, então, a leitura do seu código posteriormente, porque você já codou, tá? E aí, você pode até trabalhar modificações no seu projeto, porque isso, de certa forma, é uma forma prática de revisar. Então, você acabou de aprender uma coisa nova, você pode trazer pra um projeto seu antigo e tal, e fazer isso. Com palavras-chave, como eu estou fazendo dessa forma aqui, você tá vendo que aqui é tudo palavras-chave que eu tô colocando? Estou discursando a respeito? É isso, essas palavras-chave me ajudam a lembrar o que eu vou falar aqui, né? Então, é isso que você tem que fazer também. Mapas mentais ajudam muito, se você ainda não sabe o que é mapa mental, é um tópico central no meio, várias ramificações, tá? Não sei se consigo fazer aqui, acho que sim, deixa eu ver. Deixa eu tô procurando aqui minha ferramenta de desenho na tela. Aqui, ó, um tópico central com diversas ramificações desse tópico central, tá? Aí que você vai colocar qual que é o título do tópico que você tá estudando, e aqui você vai colocar o assunto. Se ele for ramificar, você pode abrir mais. Isso aqui é um mapa mental, tá bom? É a mesma ideia desses pontos que eu tô colocando aqui, tá? Só que de uma maneira de desenho. E é bom, tá? Se você coloca bons desenhos ali, se você coloca ícones, qualquer coisa, e é bom, é bom pro seu cérebro ajudar ainda mais a revisar quando você precisar revisar aquele conteúdo. Então, revisar não é você reassistir toda a aula, né? É você simplesmente pegar suas anotações, sua leitura de código, praticar, tá bom? Isso já trabalha uma boa revisão. Gente, e aí, é óbvio, constância. Não adianta você fazer um dia, aí você fica três, quatro, cinco sem fazer e faz de novo. Ah, não, não, só os domingos eu vou estudar massivamente. Não adianta nada, né? Porque o seu cérebro precisa entender que é todos os dias. E ó, todos os dias, tantas horas ou tantos minutos por dia, mas todos os dias. Mas, Michael, tem dia que eu só posso 15 minutos. Você vai fazer 15 minutos. Mas você tem que regrar, você tem que colocar uma regra pro seu cérebro, pra tua vida, porque isso vai te colocar no próximo nível, com certeza, tá bom? Então, se você tiver constância e você todos os dias estudar, não tem como você não chegar no próximo nível. E aqui eu faço um pacto com vocês. Se vocês seguirem o que eu tô fazendo aqui, você pode me cobrar daqui quatro meses. Quatro mesezinhos. Se eu estiver fazendo isso daqui, pode vir contar pra mim que eu tenho a certeza absoluta que você vai ter subido de nível de uma maneira muito mais incrível do que se você levasse os quatro meses de qualquer jeito, tá bom? E aí, fecho com seis agora, e o sétimo eu vou falar ainda no final. A prática. Não tem como. Você não estuda física e depois você vai andar de bicicleta. Você anda de bicicleta, você cai, você descobre muitas coisas ali, né, do universo da física, aí depois você vai estudar física. Aí depois você vai no grosso, no cerne. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Você vai... Na nossa área, é importante a gente ter algumas palavras, melhorar o vocabulário, pra gente poder entender até como fazer pesquisas, como melhorar as nossas buscas, como que a gente vai entender melhor o conteúdo. a gente precisa entender as palavras. Mas muitas vezes, o que tá faltando pra gente é praticar. Não adianta nada a gente só consumir, consumir, consumir. E aí eu gosto de falar de obesidade intelectual, né? Você come, 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 come conteúdo, mas na hora de praticar e se tornar uma pessoa que faz um exercício mental de verdade, né? Então, nessa hora aqui é onde a gente se perde um pouco, porque daí a gente não está praticando. E aí não tem como evoluir muito, tá bom? Então, por que uma pessoa deve de sucesso, ela consegue evoluir bastante? Porque nesse ponto aqui, ela tá dando atenção, que é a prática, tá? Além de todos os outros, e não... E ó, alguns desses aqui, eu posso dizer que organização, nem todo mundo consegue se organizar. Foco, eu posso dizer que dá pra você ficar desfocado. Vai demorar mais pra você chegar lá? Vai demorar? É... Sono, alimentação? Pode... Pode não fazer. E vai demorar, tá bom? Agora, eu não consigo ver, não consigo ver ninguém, não consigo, de coração, tá? Só lendo livros, só vendo vídeos, e na hora de botar a mão na massa, vai conseguir fazer tudo de maneira bem fluida. Não consigo ver. Mas eu consigo ver pessoas que só praticam, 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 e estão estudando mais ou menos aquele assunto mais grosso do livro, sabe? Aqueles assuntos mais aprofundados, e eu sei que essas pessoas que estão praticando, elas estão fazendo, elas estão concluindo as atividades que elas têm que fazer, tudo bem? Só que é óbvio, é uma coisa ligada à outra. Você vai precisar de conteúdo também, pra que então, a tua prática faça mais sentido, e tudo na tua vida como deve, faça mais sentido, tá bom? Bom, o que fazer então, pra identificar os próximos passos, Maicão? Primeiro, você tem que se organizar. Você precisa fazer uma pesquisa, tá? De conteúdos, colocar certinho na tua agenda, pra que você então, possa saber que amanhã, você tem um próximo passo. Então, se você não fizer essa organização, não botar na tua agenda, não planilhar, né, ou colocar em algum lugar, todos os conteúdos que você vai estudar, não tem como você ir pro próximo passo, porque você não sabe qual é o próximo passo, tá bom? Então, faça pesquisas, organize isso, e trabalhe, focado, focado em projetos. Eu acho que é bem melhor isso. Porque se você pensa em um projeto, sei lá, você já fez uma calculadora, com HTML, CSS, JavaScript, já fez, já tentou fazer algum sistema, que guarde informações, num banco de dados? Se você não fez isso ainda, você não sabe o tanto de coisa que você tá perdendo, né? E você só vai saber quando você fizer. Então, você primeiro pensa no projeto, e depois você vai atrás, pô, do HTML, calculadora, que eu vou precisar, poxa, provavelmente eu vou precisar de cálculos matemáticos, no JavaScript, provavelmente eu vou precisar fazer mais pesquisas, e enquanto você for pesquisando, você vai encontrando uma coisa ou outra, e você vai colocando a sua organização, na sua agenda. E aí depois você vai se aprofundando, e cada vez mais nisso repetindo, né, até você crescer. Bom, não tenho condições, Mike, de investir em curso, não tem problema, o Discover, é uma penca de cursos, na verdade, é uma plataforma, ali da Rocket City, onde a gente tem curso, comunidade, e ali, onde a gente tá dando tudo de graça pra você. Então, hoje em dia, já não é mais a desculpa, do curso é pago, ou, não tem mais essa desculpa, porque o conteúdo tem a vontade, o problema, é que a gente não sabe o que fazer, né, ó, tá aqui, ó, a gente não sabe o que fazer com tanto conteúdo. E se a gente souber se organizar, né, com os conteúdos e tudo mais, não tem como, tá, você não precisa ter dinheiro pra conseguir até entrar no mercado de trabalho, você não precisa, você precisa ter dedicação, né, e aí, o sétimo ponto que talvez incomode, você precisa ter disciplina, tá bom? Mike, e nos dias que tiverem ruins, disciplina fala mais alto. Mike, e se eu não tiver mais motivado, disciplina fala alto. Ah, é sempre no seu ritmo e sem ansiedade, mas disciplina, não tem outra palavra, tá bom? É, isso aqui é o, pra mim é a chave desse vídeo, é o ponto central desse vídeo. Não adianta nada das coisas que eu falei, se elas simplesmente ficarem nesse vídeo e não forem pra tua vida e você não colocar isso em prática. Não vai adiantar nada. Por quê? Se você não entrar na disciplina e é aí que se constrói o hábito, né? Então, de tanto você ser uma pessoa disciplinada no dia ruim, no dia bom, não importa. Se você tá bem ou se você tá mal, você vai fazer o que você se propôs a fazer. Aquilo vai se tornar um hábito na tua vida e aí sim, tudo faz sentido. Beleza? Lembra, não precisa correr. Aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, você precisa chegar lá, né? O chegar lá também é sempre, eu sempre falo, é sempre muito o que é chegar lá, né? É você continuar todos os dias com constância, tá? E sem ansiedade, porque todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo sabe aonde, até onde consegue ir, até onde vai conseguir se dedicar por dia, mas todo mundo sabe também que talvez se deixar de lado uma coisinha ou outra que é gostosa, você talvez vai conseguir mais rápido ir pro próximo nível, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra você, deixo o meu abração e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.